Segurou tudo certinho, esse bonitinho? Já, já tá tudo certo, já. A galera quer ir. Eles tão com pressa, será que eles vão se garantir, mano? Então bora. Demorou, fala aí pessoal, beleza? Aqui é o MikeMDSM, junto com o... Pegar! É isso aí, mano. É mais uma partidinha de leve aqui, né, cara? Entendeu? Lembrando que aqui a mira é manual. Quer dizer, então o noob já sai correndo já daqui. Vem, Thiago, atrapalha aqui. É mira Manoel. Mura Manoel. Tá aí o TH aqui brincando. Pega lá aquele colete lá. E aquela UZ lá. Aqui um carrinho. Vem de carrinho, vem de carrinho. Aqui, ó. Bonitinho. Bonitinho, bonitinho. Nós temos de capacete, que é pra proteção, né? Tá ligado? Vai ficar bonito, lógico. Deixa eu pegar essa UZ aqui logo. Então pega aí, palhaço. Coletizante leve. Vai ficar... Parrudo. Tem alguém chegando aí. Vamos fugir um pouquinho? Ô, ataca. Vamos fugir. Fugir pra ficar... O vídeo ficar um pouco longo. A gente começar a matar direto, os caras... Os caras saem. Entendeu? Nós nos deixamos com medo, pessoal. É, nós estamos morrendo de medo. Tá com o UZ. Agora é a minha vez de UZ, né? Aí, tem um coletezinho aqui mesmo. Tá vendo? Já desce pra colete lá. Desce pra colete. Agora é que eu tô com medo dos caras. Olha aí. Pra aí embaixo. Vamos aí. Fica aí. Vamos dar com atenção aqui pra você aqui. Esquenta, não. Ó, tão vendo. Tão vendo. Vamos entrar. Ah, mano. Isso é que são boas na pilotagem, mano? Ei, acho que não. Tão vendo já, ó. Pega aí a saúde. Deixa que eu pego. Deixa eu pego. Caraca, protege. Pô, Thiago. O cara tá suspendo. Nossa, Thiago. Ah, que isso. Esse cara tá de palhaçada. Esse cara tá de palhaçada, não tá, não? Eles foram pegar a arma pra gente, reparou? Eles já viram que a gente já não tá de bobeira, né, mané? Pelo amor de Deus, né? Eles já perceberam. Eles são burros. Eles não são tão burros assim, são. Acho que não, hein? Acho que eles são tão burros assim, né? O que você quer fazer, irmão? Eu tava querendo fazer uma parada ali, só que eu vi que não dá, tá ligado? O carro é grande pra caraca, mano. Entendeu? Aí, deu. Olha lá, já tão vindo já, ó. Eu tô com pressa, não. Tá com pressa, Thiago? Eu não. Nem eu. Eu gosto de batalhas demoradas. Eu tô bem, mané. Eu gosto de ficar duas horas aqui na batalha aqui, velho. Sem pressa, sem choro. Só na pilotagem aqui, ó. Vou atacar aí, ó. Deixa eu pegar as coisas. Vou atacar aí, ó. Vou atacar aí, ó. Pra quem assistiu o moço detonado aí, sabe que ela tá caioio. Deixa ele. Eles sabem, mané. O pessoal tá me desafiando no 5 com a RPG bugada. Eu quero o pessoal desafiando aqui. Treina aqui, ó. X. Micael, quero você aqui, ó. Aqui é o território estilo, mané. É aqui que as lendas aparecem, velho. Tô nem com pressa aqui. Tô na minha área, mané. O atacar aí, ó. O atacar aí, ó. Nossa. Quase. Nossa, velho. E aí. Não é todo dia que isso acontece, não, né. Deixa eu catar, deixa eu catar. Cara, pistola. Café, café, babado. Deixa eu catar, vai vir, não? Quando eu começar em cima vai dar ruim pra eles, mané. Tô deixando eles virem. Fazer a invertida deles aí. Entendeu? Esse cara aí é ousado, hein, mané. Só que ele vai ter que vir de carro, mané. Que eu tô com pressa, não, mané. Eu catar um somzinho ali. Calma, calma, filho. Por que você é tão nervoso? É, eu uso. Pode dar. Por que você é tão estressado? Fala pra mim. Porque hoje eu tô com o sangue na boca. Olha os caras vindo, ó. Isso que torna divertido, né. Eles tão a pé, muito caralho. Pega, 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 pega. Rápido. Pega, fé. Isso, entra logo. Isso, isso aí. Tranquilinho. Eles tão a pé mesmo. Acabar com a marra desse cara aqui. Calma aí, cara. Ô, Thiago. Eu falei que ia acabar com a marra dele. É daquele da curva aqui, ó. Nossa. Tu viu isso aí? Eu vi. Como é que isso funciona, cara? Nós dois se matar ao mesmo tempo. Como é que funciona isso? Traz o carro aí. Oxe, eu vi. Como é que funciona isso? Eu não entendi, mano. Eu não entendo. Não é que eu me entendi. É que eu não entendo, tá ligado? Aqui, eu vou bater de frente comigo, ó. Ó. Maluco mesmo. Deixa, deixa, deixa pra mim. Falei pra deixar pra mim, Thiago. Porque é teimoso. Pega esse cara aqui, ó. É. Tem que pegar uma coisa lá. Tá aí. Pronto. Vai pegar o fuzil lá. Vai pegando essa prada que eu vou... Vou tirar a marra desses caras aqui. Não vai sair, não. Vai sair, não. Vocês não querem me matar? Na ousadia? Agora tá correndo, agora, né? Falei, falei. Não vou em cima. Thiago, bora. Ele tá fugindo. Nossa, velho. O cara quase me matou. Falei na barra. Pô, Thiago. Quer me matar mesmo? Esse carro aqui é muito feio. Calma aí, calma aí, calma aí. Segura aí, segura aí. Segura aí. Segura aí. Tô trocando com o cara, mano. Meu sangue tá pequeno. Você acabou com o meu sangue? Ué? Eu? Você acabou... Você me atropelou, cara. Tirou... Só não tira... Não dava nem pra ver o sangue, cara. Não tem ideia. Tá caindo, ó. Você vem te chegar no sapatinho e vem te chegar atropelando, pô. Parece até noob. Não, é o... Ó, ó, respeito. Ó, respeito. Bora, bora. Cola aqui, cola aqui. Traz o meu carro aí. Tô pegando arma. Calma aí. Só um minuto. Pega o carro aí, velho. Vou atacar no yo. Cadê o carrinho? Cadê o carrinho? Cadê o carrinho de leve aí? Tá explodindo? Tô pegando só arma aqui, só. Ai! Acho que o cara vindo aqui, ó. Ah, vou quebrar, mano. Vou quebrar. O cara tá chegando ali. O cara tá chegando ali, mano. Botei de frente com o boss, mano. Isso é maluco. Pô, tá com um carro bonzão, hein. Cove. Por que esses caras tem maneiro da cor, velho, cara? Sou eu, mano. Sou eu, mano. Você tá louco? Tá vindo aqui, ó. Mais umzinho. Cadê o carro? Deixou o carro onde, tia? Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Ai, tá chegando aqui. Tá chegando a pé, tá chegando a pé, mano. Deixa eu quebrar logo aqui pra acabar com a ousadia. Tô ousado, hein. Tá não, tá onde? Ah, tá no beco. Tô ligado. Deixou a partida hoje, né? Ah, que isso, cara. Isso que dá raiva, mano. Quando tá bonita a partida... Ué, o moleque quer entrar no carro, não, mano. O carro tá ruim, tia? Não. Não quer entrar no carro, não, velho. Esse carro aí só gosta de mim, tá ligado? Ih, tô falando sério aqui. Entra aí, pra ver. Esse carro aí só gosta... Esse carro aí só gosta de mim, tá ligado? Espera aí. Tira a melhor. Não tá entrando, não, fi. Tenta entrar nele aí. Tá vendo que ele tá baixo de mim? Que merda é essa, mano? Ah, o controle, mano. O controle parou de funcionar o botão, mano. Agora que eu vi. Segura o cara aí que eu vou trocar o controle. Segura o cara aí. Vai lá, vai lá. Segura... Segura pra ele não me matar, hein. Calma aí. Pelo amor de Deus, mano. Pior que os controle estão descarregados. Deixa o cara me matar, não, tchau. Pior que eu vou trocar. Porra, tá de sacanagem o controle, hein, tá, não? Tá de sacanagem, o controle parou de... Agora sim. Deu um stilt doido no controle aqui. Ah, tu tá de palhaçada comigo, tá, não? Corre, corre, isso, corre, vai. Pô, tá maluco, mano. Voltou. Essa merda fora, mano. Pronto, tô de volta. Pelo amor de Deus. É, Thiago, tu manda sufoco do cara aí, Thiago? Eu deixei, eu quis matar ele duas vezes pra eu te matar. Tu deixou ele chegar perto de mim ainda? Ah, Thiago, pelo amor de Deus. Por que que você não falou que matou o cara? Se for assim, tu avisa, me matou, mano. Pensei que você tava em pé ali, mano. Controle doido, mano. Controle me deixou na mão, mano. Pô, Thiago, pega esse defeito do controle e aí se dá bem, né? Pronto, defendi você. Defendi sua honra, ó. Defendi a honra. Deixa eu pegar essa parada aí, mano. Aí o cara aí. Ele tá pegando... Sai da frente, Thiago! Pô, mano. Pô, Thiago entrou na minha frente, mano. Cata o fuzil dele aí, ó. Ele tava na mão dele. Pô, o cara me matou uma vez, né, mano? Pelo amor de Deus. Vê isso, Thiago. Aqui, Thiago, vem. Vem cá, mano. Vem cá, mano. Vem, filhinho. Vem aqui. Pelo amor de Deus. O cara vai dar tempo do cara fazer nada, não, mano. Tá maluco? Tô pilotando. Tem que ficar no cobra aí, velho. Tá aí, pô. Olha, ó. Aqui, ó. Ah! O cara saiu da partida, brother. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Obrigado.